A placa de advertência não intimida. Há poucos metros dali, crianças tomam banho sozinhas na Lagoa de Jaguaruna, uma das mais perigosas da região. Todos os anos, o local registra mortes por afogamento. Em alguns pontos, a profundidade chega a ultrapassar os 4 metros. Eu tenho medo de buraco, né, cair. E é perigoso, não é? É. Segundo dados do Ministério da Saúde, os afogamentos são a principal causa de mortes acidentais em crianças de 1 a 14 anos. A grande maioria dos casos acontece em água doce, como rios, piscinas e lagoas. A imprudência dos pais, muitas vezes, ajuda a aumentar essas estatísticas. Eu fui um que, há dois anos atrás, eu tirei uma criança daqui dentro da água. E os pais estavam aqui na areia e a criança tomando banho sozinha. As águas aparentemente tranquilas das lagoas escondem muitas vezes um risco. O maior problema são os buracos, geralmente profundos, espalhados abaixo da superfície. Eles representam um perigo, principalmente para as crianças. No último sábado, um menino de apenas 11 anos morreu enquanto tomava banho na Lagoa do Camacho, também em Jaguaruna. Segundo os bombeiros do município, foi a primeira morte por afogamento registrada este ano no balneário, que costuma receber milhares de visitantes a cada verão. A irmã dele foi atrás dele e ele não estava aí. Ela tinha saído com o namorado dela, aí a hora que chegaram aqui estava afogada. Os moradores reclamam da falta de guarda-vidas no local. Um dia depois da tragédia, os netos de seu Manuel brincavam na mesma lagoa. Como o local não tem segurança, ele teme que um acidente parecido possa acontecer com alguém da família. Os pais não estão aqui, no caso não estão aqui. A responsabilidade é minha. Perder uma criança aqui na água é um crime. Só não explicar, me dá vontade de chorar de ver isso aí, né? Não, 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 não.